Esse Muay Thai atrapalha o nosso coração, impede o braço de ficar frete, e se realmente detenha o corpo. Fala, família! Trouxe hoje vocês me enfrentando um pouquinho da minha rotina de rumar um treino de Muay Thai. E o mais legal de tudo é que você pode estar me dizendo cara, eu não quero fazer Muay Thai. Mas sei que você quer perder peso, sei que você quer trincar o abdômen, sei que você quer entrar no shape, sei que você quer caminhar de beleza pessoal, e vou te mostrar aqui um pouquinho hoje, de como é simples e fácil começar. Rapazes, eu sou um iniciante, e agora vou passar a palavra para o meu mestre, Calisto, pra comandar o pessoal aí com medo. Fala galera, beleza? Sou o atleta Calisto, professor e atleta de Muay Thai de boxe. Vou fazer um treininho aqui, pro fiário, e acompanha aí pra mais dicas. Valeu! Agora, Joe Javier direto parada, cruzada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 8, 4, 15, upload . Não se ajuda mas de novo, O mestre, vou botar uma água ali, explica pra galera que tá vendo o vídeo, pra quem nunca treinou e tal, a maioria dos grupos que você ouve, da maneira assim, que não começa a treinar e tal, por exemplo, as imaitais atrapalham a descoação, impede o braço de ficar frete e se realmente tem que ir no corpo. É, na verdade ele não atrapalha, mas como a gente tem um alto gasto calórico aqui, pra você que quer ganhar massa muscular, dá pra auxiliar o 2, mas aí vai ter que ter todo o plano alimentar e com certeza como a gente gasta muita caloria, é um ótimo exercício pra fazer definição muscular, queimar gordura, emagrecer, ganhar condicionamento físico, então nessa parte, a parte aeróbica do Muay Thai de boxe lutas em geral, é muito bom, é legal também, quem quiser aprender, é, luta, tá, o ideal é que você tenha um, um profissional, talvez você não vai ser um profissional, igual eu tenho o meu aqui, que tá atleta, que é multicampeão, é mestre, mas, que você tenha um atleta, mas cara, se você não tem dinheiro, posso começar a ser agora no interviewer, quando tem uma academia, alguma coisa, eu vou te dar uma sugestão pessoal minha, eu vou deixar aqui embaixo, o canal do Calixto, é, eu vou estar via dele também, é muito legal porque você passa várias dicas, né mestre, e no canal do YouTube lá tem várias dicas de como é que você pode fazer esse treino, não igual, velho, mas vim pro próximo dele, sozinho, em gada, sem ter, que gastar nada, sem material, e quando é zero, zé, mané, começando zé, então é legal que vocês vão aí, e cara, deixa eu te falar, eu jamais imaginei que eu não me apaixonava tanto por esse esporte, hoje é o, bem dizer, o segundo treino aqui de, de, de manota que a gente tá fazendo, mas eu já tô dois meses mais no Muay Thai, e eu tô extremamente apaixonado, e ajudou muito no meu corpo, no meu físico, e tem mais outra coisa, mas eu acho bem importante falar pra você também, principalmente pra vocês no canal, a gente busca ser mais, menos tímidos, e mais confiantes, e o esporte dá isso mesmo, não é mestre? A pessoa que nem falou disso antes era mais tímido e tal, né? Aqui dentro da terra, eu vi o sol, tudo realizado, abri, foi um velho, espalho, tudo abri, faz antes, era aquela pessoa que começa lá fora, que dá uma gaguejada, agora deu aula até 40 pessoas, pra criança, pra mulher, pra idoso, o velho, realmente, por tudo, mulhar de algo aí, é, 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 pra voltar ao ser, é difícil, mas fortes, não é só a questão de dar sorte, o que você não fala, né? Não é só dar sorte eu vou te levar, tem muitas outras coisas, então desse disciplina, que já é outra coisa, não é verdade? A minha inversão, faz isso, a minha inversão, faz isso, não dá pra porrada! E aí deixa eu comentar, se você estiver aqui, fala assim, eu sou lutador, comenta assim, mesmo se você não seja, você é lutador da vida, vai aqui embaixo, comenta, eu sou lutador, e eu sei que você estivertó amém desse vídeo, e eu vou te honrar, vou te responder pessoalmente, depois que você for homem, e for lá e comentar, Eu sou lutador, mesmo que você ainda não seja Você já é um doador da vida, se você entender o que eu tô falando Você vai clicar no link da descrição aqui Vai se inscrever, vai olhar os vídeos do canal Vai começar fazendo a sua casa Pra eu marcar o Instagram dele, marcar o meu que você tá Travendo em casa, só vindo na neta, te reposto a vocês E aí, agora você continua a concordar a gente Tá deu? Tamo junto Tem que voltar a mão inteira no workflow Faz o giro, lembra? Não só o braço Faz esse giro do workflow No direto também, então vai bater o jab Volta pro direto, volta pros lados Faz a mesma movimentação pra voltar ali no No tempo, no tempo, você vai te deixar a mão cair Então você tá batendo o jab e vai te cruzar Tem, um, dois, três, ele tá abaixando a mão Pra daí bater de novo, entendeu? Ah, eu tô das lacinas Isso, eu não vou embora Aqui, um, dois, três Volta no mesmo lugar pra daí entrar batendo Beleza? Vamos voltar no mesmo lugar, ele é o mesmo caminho que ela fez Ela tá, ó, não deixa ali Isso, hein, isso Vou puxar aqui, ó Eu tiro o outro, igual, quadril Ele liberou, bom, aí Mas você já vai cortar batendo direto depois Isso, sem investir Vai, acho que, ó Pé É, tiré Pelo até ali, quimbi Pôr Blossy, respite Vai, tiré, pumizá Vê, escra, leech Tete E aí, dredo Esse, que tiré Pouça, na vez E aí, dredo 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 Está pronto Gan� 뜯 глаз Víde E aí, dredo Vai, dredo E aí, dredo E aí, dois calculator Estamos E aí, dredo Secar Mosca E aí, dredo Cri E aí, dos Se você gostou, deixa o live, que é até mais vídeos de dicas de treino, de dieta, é difícil falar, bem imenso para isso, por aí que tem a minha descrição, deixa um comentário muito importante que você participe, e se aqui embaixo para o próximo vídeo que você quer ver, de treino. Lembra, você realmente tem uma palavra de boa. Valeu galera, muito obrigado, eu falo para todo mundo lá, tudo que é bom para a gente, faz bem para a gente, a gente tem que divulgar, tem que chamar um amigo lá. Com certeza, se não é para você, você conhece alguém que precisa fazer um esporte, uma atividade física, às vezes problema da cabeça, o estresse do dia a dia, e isso aqui com certeza você vai aliviar tudo isso aí. Valeu? Vamos junto. Não é bom? Messi, vou vir aqui para a galera aqui. Tipo, se esse vídeo bater, meta ridícula, tá? Lutador da vida. Lutador da vida, né? Se você comentar, pensa bem, meta simples, esse vídeo tem que bater mil likes, você tem que comentar, Lutador da vida. Eu e o Messi, vou me relacionar pessoalmente, 10 pessoas, na primeira cidade de onde você mora, e eu vou pagar a tua passagem, todos os teus cursos, para você vir aqui em Contestiba, pen up the message, com tudo pago, tu não vai pagar nada. Tudo isso, de graça. Basta você dar o like, para o vídeo bater mil likes, e você tem que falar o que eu quero. Aí, nós vamos selecionar as pessoas ali, e o mais legal, escreve alguém que eu quero, e diz o porquê que você quer, para ajudar a gente a escolher as pessoas para não dar sorteio. Fala o porquê, se você está saindo do peso, se você está fazendo dificuldades, se você quer melhor ter a comunicação da timidez, a gente vai selecionar 10 pessoas para pagar tudo para vir aqui, aprender para o mestre. Fechado, mestre? Fechado. Então tá. Obrigado. Deixe o teu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.